Bem, então vamos a mais um exercício sobre argumentos. Uma questão da Fundação Carlos Chagas. Diz o seguinte. Paloma fez as seguintes declarações. Sou inteligente e não trabalho. Se não tiro férias, então trabalho. Supondo que as duas declarações sejam verdadeiras, então, supondo que essas duas são verdadeiras, é falso concluir que... É falso concluir que... Paloma... Bem, quero saber o que é falso. Vamos, então, à solução. Veja a solução aí na telinha. Solução. Vamos, então, escrever aí as declarações. A primeira diz o seguinte. Sou inteligente e não trabalho. O E, não trabalho. A segunda. Se não tiro férias, então trabalho. Se não tiro férias, então trabalho. Ora, ele disse que essas proposições são verdadeiras. Então, a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira. Bem, como a primeira proposição, sou inteligente e não trabalho é verdadeira, pela regra do E, sou inteligente e não trabalho é verdadeira, pela regra do E, o E só dá verdade se as duas forem verdadeiras. Isto significa que sou inteligente tem que ser verdade e que não trabalho é verdade. Bem, não trabalho é verdade. Já que não trabalho é verdade, trabalho é falso. Como a primeira, essa proposição é verdadeira, logo este antecedente, alguma coisa, então, falso da verdade, pela tabela verdade tem que ser falso. Então, o que nós podemos dizer? As conclusões seriam, não sou inteligente, não trabalho e tiro férias, que seria verdade. Mas ele perguntou o que é falso, não quer saber o que é falso, não o que é verdade. Bem, letra A é inteligente, é inteligente e é verdade, então não é a letra A, ele quer saber o que é falso. Letra B, tira férias. Não tiro férias, é falso. Logo, tira férias, é verdade. Ele quer saber o que é falso. Letra C, trabalha. Bem, olhando aqui, não trabalho é verdade. Trabalho é falso. Trabalho é falso. Ele quer saber qual é a falsa? Trabalha. Opção correta, falsa, é trabalho. Trabalha, letra C da questão da Carlos Chagas. A proposição falsa agora é trabalha. Só para analisar, veja a letra D. Não trabalho é verdade e tira férias. É verdade? Então, verdade e verdade daria verdade. A letra E, trabalha. Trabalha é falso. Ou é inteligente, é verdade. Falso ou verdade daria verdade. Logo, a alternativa, a resposta aqui, a alternativa falsa, é a C. A declaração falsa é a C. Ele perguntou qual seria a falsa? Letra C. Trabalha. Pois não trabalho é verdade, trabalha é falso. Então, Fundação Carlos Chagas, letra C. Fundação Carlos Chagas, letra C. Vamos ver. Fundação Carlos Chagas Fundação Carlos Chagas Fundação Carlos Chagas Fundação Carlos Chagas